Oeste Rural, oferecimento Cooperalfa, Grupo Bugio, Aurora, Osesc e Grupo Geradores de Energia Serasa. Bom dia e uma feliz Páscoa a todas as famílias que estão reunidas neste domingo tomando seu chimarrão à espera das notícias do Oeste Rural. Nosso bom dia especial aos telespectadores da cidade de Mondaí, localizada às margens do caudaloso Rio Uruguai, divisa com o estado do Rio Grande do Sul e onde estivemos esta semana, quando recebemos o carinho do povo dessa cidade, especialmente a moçada do fórum e os taxistas de Mondaí, que nunca perdem o Oeste Rural nas manhãs de domingo. A cidade de 10.231 habitantes é conhecida como a capital da fruta e foi colonizada por imigrantes alemães oriundos da região de Juiz e Panambi, batizada inicialmente como Porto Feliz e emancipada como Mondaí. Vale a pena conhecer Mondaí, cidade distante, 90 quilômetros de Chapecó e cerca de 160 de Xancherê, com suas ruas bem sinalizadas e largas avenidas com belos canteiros de flores e onde você ainda pode atravessar a rua com segurança. Voltamos em 30 segundos. Compadre, achei uma agropecuária que tem o que eu preciso. É agropecuária... Eu estava justamente pensando em te falar a mesma coisa. Eu achei uma agropecuária que o atendimento lá é muito especial. As pessoas estão sempre dispostas a te ajudar. Aí eu estou falando de agropecuária... Não, 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 mas a minha agropecuária tem o que eu preciso aqui na cidade. E a minha tem o que eu preciso lá no campo. Agropecuária Alfa. Olha ali, não é que essa agropecuária é boa mesmo? Ou assim é. Agropecuária Alfa. Aqui tem o que você precisa. E a Cooper Alfa está alertando seus associados que termina na próxima quinta-feira, dia 31, o prazo das inscrições para a retirada de mudas de árvores nativas do projeto Plantando o Futuro. Serão distribuídas 50 mil mudas de angico, grápia, embuia e outras espécies. O projeto foi lançado no CDA no mês de janeiro e integra os 50 anos da cooperativa. Vai ser comemorado no ano que vem. E o Oeste Rural inicia hoje com matéria gravada no município de Marema, com o produtor de leite Julcemar Lunardi, filho do seu antenor, que recebeu o Oeste Rural há algum tempo para mostrar a sua nova e bem arejada sala de ordenha. Vale a pena ver de novo essa matéria. Pois o Oeste Rural foi conhecer esse modelo de administração no pequeno município de Marema, distante cerca de 20 quilômetros de Chaxim. Por estrada totalmente asfaltada, fomos até a propriedade do seu antenor Lunardi, localizada em Trimorros, onde foi construída uma moderna e prática e bem arejada sala de ordenha, para oferecer total conforto aos animais e ordenhadores. Julcemar, que nunca perde o Oeste Rural através da Rique Record, Chancherê, logo vem ao nosso encontro para falar sobre a atividade que ele abraçou há cerca de três anos. Com visão de moderno empreendedor rural, ele mostra a sala de ordenha equipada com extração automática, medidor eletrônico e conjunto IQ, que proporciona mais qualidade ao leite. As agroindústrias estão pagando bem por leite produzido por qualidade, então isso me levou a investir na propriedade. Eu acho que sem investimento hoje você não consegue totalmente os incentivos que as agroindústrias estão pagando. O produtor que não fizer o seu dever de casa, o seu trabalho da porteira para dentro, eu acho que o próprio mercado vai excluir esse produtor. Esse vai estar fora do mercado nacional e eu acredito que internacional principalmente. A automação da ordenha irá reduzir também custos de mão de obra, uma ferramenta muito escassa, por isso muito valorizada, segundo Lunardi. Se fosse um diarista ou uma mão de obra qualificada hoje, principalmente aqui dentro na sala de ordenha, me custaria em torno de uns 70 litros, leite dia, em torno de uns R$ 1.400,00 mesmo. Então foi isso que me levou a investir nessa automação, nessa tecnologia toda. O Josimar acabou adquirindo um equipamento de ponta, investiu em tecnologia justamente para conseguir o leite de qualidade que ele quer. Ele adquiriu o conjunto IK, da GEA, que é um conjunto diferenciado do mercado, um conjunto onde ele ordenha os tetos individuais e propicia isso, uma qualidade maior no leite e a redução de células somáticas. Com a introdução de novas agroindústrias, indústrias de laticínios, no caso na região, e a exigência de leite de qualidade, então está propiciando justamente essa procura para o produto de qualidade também. A questão de equipamentos, de produtos, enfim, de químicos, para limpeza, higiene, de glândula de teto e do próprio Uber, faz com que o produtor realmente venha procurar produtos de maior qualidade. Fizemos questão de relembrar essa matéria pela mensagem do produtor, segundo a qual a dificuldade de mão de obra obriga cada vez mais o produtor a tecnificar a atividade. Veja a seguir. Seminário de Biotecnologia do Solo reúne uma centena de técnicos e produtores para discutir a importância do solo na produção de alimentos, depois dos comerciais aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Cooperalfa. Grupo Bugio. Aurora. O Sesc. E Grupo Geradores de Energia Serasa. Grupo Geradores de Energia Serasa, programados para entrar em ação 10 segundos após a queda de luz, asseguram energia confiável para agricultores, produtores de leite, suinocultores e empreendimentos de qualquer porte, como hotéis e restaurantes, supermercados, condomínios, indústrias e construção civil. Modelos de 11,5 a 750 KVA. Sua propriedade merece um gerador de energia Serasa. Elemento chave em qualquer projeto. Nascemos no campo. Somos feitos de sol, chuva. Somos feitos de aço. Vivemos de desafios. De grandes sonhos. É isso que nos alimenta e nos torna mais fortes. Enxergamos longe, porque sabemos que podemos ir sempre além. O Gil Tratores Case. Nós acreditamos na agricultura. Quer um presunto saboroso? É a Aurora. Aprovado por mim e pela Dona Ana. Né, Dona Ana? Menino esperto, hein? Não. Esperto mesmo. O presunto da Aurora é mesmo delicioso. Feito com carnes selecionadas, perfeito para o meu sanduíche. E para a minha receita também. Viu só? Uma cooperativa com mais de 70 mil famílias é assim. Cuida de você e de mim. Aurora. A hora mais gostosa do dia e da família brasileira. Você sabe o que é uma cooperativa de infraestrutura? Em Santa Catarina, elas são um modelo para o futuro. São 30 cooperativas atuando no abastecimento de energia elétrica com tecnologia e sustentabilidade. Elas levam qualidade de vida para mais de 280 mil famílias em diversas regiões do estado. Eu moro há mais de 40 anos aqui e quem trouxe energia foi a cooperativa. E você? Vem junto para esse futuro? Acesse cooperarofuturo.com.br e saiba mais. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro. O uso cada dia mais intenso da terra reduz a vida microbiana dos solos. A adubação biológica devolve a vida microbiana à terra. Estamos obtendo já bons resultados. Nós temos as áreas com pisoteio de gado. No inverno, nós colocamos o gado na lavoura. As raízes, elas têm maior, mais facilidade de descer, de aprofundar. Onde que antes elas vinham se curvando para o lado, elas não se desenvolviam dessa forma. A raiz, ela desce mais profundamente para pegar água, pegar nutriente. O crescimento radicular é enorme e isso vai resultar em produtividade com certeza. Para mais informações, ligue para a Confortim Distribuidor em Chapecó 3905-1300. Para a Tela Santim, ótimo não é o suficiente. Tela Santim atende clientes e empresas que exigem qualidade e durabilidade. Ao pensar em telas para aviários antiverrugem, revestidas com PVC 100% nacional, Tela Santim há 38 anos produzindo telas para a cidade e para o campo. Cercou, tá seguro. Tela Santim na rua 21 de abril, telefone 3324-2047-Chapecó. Dedetizadora catarinense atuando no combate de insetos, roedores e mosquito da dengue em áreas urbanas e rurais. Agora concurso sobre a eliminação de pragas para agricultores. Dedetizadora catarinense 3329-3017-Chapecó. A Microgel e a Confortim reuniram em Chapecó produtores rurais, técnicos, agrônomos, acadêmicos e professores universitários para palestras com pesquisadores da USP e Exalc sobre a importância da conservação do solo e da microbiologia responsáveis pelos organismos vivos e biodiversidade da terra. O empresário Gilson Confortim da Confortim Distribuidora e o coordenador técnico da Microgel Tales Ricardo Lovandoski, promotores daquele seminário, saudaram os convidados presentes no auditório do Clube Industrial, muitos oriundos de inúmeros municípios da região, e apresentaram o palestrante Fernando Andriotti, doutor em microbiologia agrícola e membro da Academia Brasileira de Ciências formado pela Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, onde também é professor e que abordou o tema A Vida no Solo e Sua Importância Vegetal na Produção de Alimentos. E a agricultura é a atividade mais primitiva do ser humano. A atividade de agricultura foi o que deu ao ser humano a capacidade de estabelecer como sociedade. Depois que eu voltei para a Exalc como professor, vai fazer seis anos que eu estou como docente lá, a gente começa a ver na prática aparecer produtos, questões, interesse do setor produtivo na parte viva do solo, que é uma coisa que professores mais antigos, como a minha antecessora, a professora El, que sofreram a vida inteira para mostrar que servia para alguma coisa. E agora, por sorte, acho que tem que ter um pouco de sorte na vida, eu acabei de entrar e o pessoal descobriu que é super importante. Então, tem um mercado enorme aí, tem uma possibilidade enorme de desenvolvimento dessa parte biológica do solo. É uma fração muito pequena da matéria orgânica do solo. E se eu for fazer um cálculo, eu vou chegar a valores médios de 100 a 500 quilos de biomassa por hectare na camada 0,10. É pouquinho, né? É nada. Em massa, a fração viva do solo é uma fração muito pequena, o que dava a visão errada de que é uma coisa pouco importante. Isso é natural. Aquilo que é 0,1% do total é nada. Só que esse nada é um universo altamente reativo e altamente ativo no sistema solo. A gente vai ver já como é que é. Aproveitamos o Coffee Break para ouvir os organizadores desse seminário de biotecnologia do solo, evento que vem sendo realizado nas principais capitais agrícolas do país e também em exposições internacionais como Expo Direto Cotrijal em Naumetoc. A Microgel esteve presente lá em Naumetoc, mas também ela está presente em todos os outros eventos de importância relevante para o agronegócio brasileiro, trazendo sempre novas tecnologias, trazendo experimentos. O espaço da Microgel lá na Expo Direto foi um espaço lá onde foi feita uma demonstração, foi aberto trincheiras para mostrar o melhor enraizamento das plantas, para realmente demonstrar a eficácia do Microgel. Eu diria que o solo e a água são os dois pilares que sustentam o homem na terra. Então, realmente, o produto ele é, ele demonstra, a pessoa vai ali e consegue no stand ver a demonstração da eficácia do produto, o melhor enraizamento, o maior vigor das plantas. Realmente, fica assim uma agricultura mais saudável, mais resistente a secas, mais resistente a doenças. Então, a gente trouxe o seminário que ele está girando o Brasil inteiro, o nono seminário foi aqui em Santa Catarina, para levar esse assunto que é a microbiologia do solo, que é um assunto extremamente importante e que eu diria que ele está extremamente relacionado com uma nova revolução que vai acontecer na agricultura. Viviane, você, mais do que ninguém, pode falar com propriedade porque você usa o reestruturador de solo e você, como agrônoma, conhece muito bem a eficiência e a vantagem de você ter esse produto na cultura. Sim. A gente vem usando ele, já foi feita uma safra de inverno, uma de verão, a gente está entrando na terceira aplicação agora e a gente já viu resultados tanto em produtividade como em estrutura do próprio solo, melhorias na própria estrutura do solo. Então, a gente usa, vai continuar usando e vai aumentar a área, sem dúvida. Como é que está o solo lá de Ponto Cerrado? Na realidade, nós temos muita área lá com problema de muita compactação por causa do excesso de pisoteio, o nosso pessoal lá, o nosso produtor trabalha muito com gado no inverno e um dos gargalos seria esse para a gente estar trabalhando com esse produto, com o microgel, para melhorar a estrutura do solo porque tirar do produtor essa cultura até de trabalhar com o gado é difícil, então nós temos que aprender a conviver e buscar técnicas e produtos que possam nos auxiliar para a gente ter um melhor resultado e sem perder essa atividade. Então o solo, na verdade, se a gente começar a detalhar um pouquinho mais esses organismos, a gente vê que ele hospeda uma enorme biodiversidade. Você tem, num grama de solo, de 100 milhões até 1 bilhão de células vivas. 1 bilhão de células vivas em um único grama de solo. Realmente um tema fascinante, a tal biotecnologia do solo. que fez a moçada ficar concentrada e anotar tudo para mostrar aos filhos. E você vai ver depois dos comerciais. A última parte de matéria gravada na Expo Direto. Conheça a nova cultivar de soja lançada pela Embrapa. E a Fênix Agro mostra sua linha de fertilizantes foliar. Em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural Oferecimento Cooper Alfa Grupo Bugio Aurora O Sesc e Grupo Geradores de Energia Serasa. A Concisa, empresa responsável pela revitalização da camada asfáltica das principais ruas de Chapecó, optou pelo recebimento do óleo diesel Arla 32 graças e lubrificantes do TRR Safra Diesel. Primeiro, a entrega rápida, abastecimento de nossas máquinas e equipamentos sem problema nenhum. Segundo, redução de custo porque se você for abastecendo um posto normal você vai pagar bem mais caro. E terceiro, qualidade. Qualidade no combustível é muito interessante porque nós vamos ter problema pela frente se tiver um combustível de má qualidade tipo o diesel S500, S10 precisa ser um produto de qualidade. Outro fator importante que não devemos esquecer é a utilização do Arla e nós utilizamos então o tanquinho de Arla também no abastecimento de nossas máquinas cumprindo a legislação brasileira. Concisa e TRR Safra Diesel confiança na qualidade do produto e rapidez nas entregas. Se você procura aves para postura e pintos de um dia vai encontrar na agropecuária Chapecoense mudas de flores e hortaliças grande estoque de rações para aves e codornas todas as marcas de rações para cães gatos e outros animais e produtos de higiene e conforto para sua companheirinha e ao comemorar seu terceiro aniversário a agropecuária Chapecoense tem muitas ofertas para seus clientes maneira o ramo saída para o bairro seminário Chapecó. Ao precisar de peças para o seu importado ou nacional Seco Sucatas fornece a peça com certificado de procedência para a sua maior segurança. Seco tem Sucatas inteiras de veículos sinistrados para desmanche é só ligar 8409-8275 Seco envia a peça e você a recebe em poucas horas. Seco Sucatas na rua João Martins em frente ao Davi Frigieri Chapecó Seco lembra se for dirigir beba leite. A Galeteria Bela Vênito agora também é pizzaria Serve pizza à la carte de terça a domingo à noite e pelo sistema teleentrega é só ligar Almoço somente 16h50 Venha saborear a pizza à la carte o galeto primo canto e um bom vinho na Galeteria e Pizzaria Bela Vênito no Calçadão em Chapecó Frutas e hortaliças fresquinhas só na sensação da fruta Tomates 100% livres de agrotóxicos sensação da fruta a fruteira de quem cuida da saúde Rua Nenê o Rambo junto à parada de ônibus quase espina com o calçadão Dedetizadora catarinense atuando no combate de insetos roedores e mosquito da dengue em áreas urbanas e rurais agora concurso sobre a eliminação de pragas para agricultores Dedetizadora catarinense 3329 3017 Chapecó Um fertilizante moderno de alta eficiência aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo o produto é nobre o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre nobre é o fertilizante certo para sua cultura já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade não esqueça na hora de plantar pense nobre porque nobre é o tratamento que o campo merece nobre é mais um produto com a marca PECO Agro atenção produtor adquira na Agro Sul homeopático da Miner Foz Antimastite 20 kg por 245 reais e ivermectina 3,5 500 ml por 190 reais Agro Sul na São Pedro próximo à Aurora Expo Direto Cotrijal apoio Agro Campo e Cidade em Chaxim representante das sementes Isla para a região Fone 8,421 16,40 tem também rações para cães e gatos sal mineral e linha completa nos produtos Real Agar na Duque de Caxias em frente a Cressola em Chaxim MADERCAL precisou de Palas faça como as agroindústrias ligue para MADERCAL em Cordilheira Alta ou envie seu e-mail para comercial arroba madercal ponto com ponto BR telefone 33580221 CERMAC Equipamentos Concessionária Yamar Construção não deixa a crise passar aproveite para comprar agora sua carregadeira Mustang ou retroescavadeira ligue e negocie 33299994 Bairro Eldorado Filhalem Palhoça Galeteria Bela Vênito agora aberta também às segundas-feiras ao meio-dia no Calçadão em Chapecó com estacionamento privativo Irrigater Bioter tecnologia em irrigação biodigestores aterros sanitários tratamentos de efluentes e cisternas presente na Expo Direto Dimac a sua concessionária estil para Chapecó e região aproveite a promoção de motosserras estil por somente 699 reais e se é da Dimac você pode confiar Identitizadora catarinense o fim do mosquito da dengue Uma visita à Expo Direto sempre soma novos conhecimentos na área de sementes são inúmeras as cultivares lançadas pelas empresas de pesquisas lá presentes A Embrapa aproveitou para lançar a semente de soja BRS 5601RR mais precoce e produtiva O pesquisador catarinense de Tunápolis Mércio Strider falou para o Oeste Rural sobre as características dessa nova cultivar desenvolvida durante 10 anos na Embrapa Trigo de Passo Fundo e que pode atingir em média a 72 sacas por hectare 5601RR é a cultivar de soja mais precoce que a Embrapa já lançou para esse ambiente mais temperado subtropical do Brasil e estamos com uma expectativa muito grande desse material que alia além de precocidade também produtividade nessa condição de plantio e uma característica que já é nata dentro das características de cultivar a Embrapa que é a resistência à doença ou seja a parte de fitossanidade e proteção da lavoura A 5601RR vai estar à disposição dos produtores já nesta safra próxima safra? Exatamente essa cultivar ela foi lançada hoje está nesse momento em multiplicação pelos sementeiros hoje cerca de 20 sementeiros atuando nela cada um com uma área bem considerável e esse grão que estará sendo colhido nessa safra vai estar disponível para o produtor de soja já na próxima safra Então manda uma mensagem lá para os teus conterrâneos do extremo oeste de Santa Catarina já que você é Letunápolis que essa variedade essa cultivar aqui vai estar à disposição deles também lá no oeste de Santa Catarina Exatamente essa cultivar ela tem indicação de cultivo para toda a região 102, 103 que a gente chama na adaptação da cultivar ou seja ela passa todo o estado de Santa Catarina Rio Grande do Sul e inclusive uma parte do estado do Paraná essa região mais fria tem uma excelente condição de cultivo uma cultivar bem precoce grupo 5.6 vai dar um ciclo em torno de uns 125, 130 dias indicação nossa para o cultivo dela no início de no final de outubro início de novembro o que por exemplo para a condição do extremo oeste de Santa Catarina permite possivelmente fazer uma segunda safra talvez uma segunda safra com milho então mostra a versatilidade de uso dessa cultivar temos expectativas muito boas lavouras nesse momento sendo conduzidas pelos rogicultores uma avaliação extremamente positiva e a Embrapa como uma empresa pública considera que a gente está entregando uma solução tecnológica bem interessante para esse nicho no mercado no setor de equipamentos e instalações para atividade leiteira um segmento da agricultura familiar que não está sentindo a crise em sua plenitude os negócios eram feitos com certa cautela apenas investimentos estritamente necessários segundo alguns expositores já no pavilhão da agricultura familiar a maioria dos expositores andava rindo à toa pois além de custo zero na feira bancado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural FETAG e FETRAF as vendas superaram 2015 da erva mate de novo barreiro moída e empacotada na hora ao suco de bochá de rancho queimado ou do mel do lorivo chiller de agudos produzido por abelhas africanizadas e com controle de qualidade tudo era consumido na hora ou levado para casa entre as inúmeras empresas de fertilizantes e insumos presentes no setor de sementes daquela feira encontramos a Fênix Agro cujo representante é um fiel telespectador do oeste rural Marcelo você é o representante da Fênix Agro e mora em Campo Irei e assiste o oeste rural por isso que nós estamos aqui dando um espaço de 30 segundos para você falar um pouco do seu produto que está presente aqui na Expo Direto com a Drijal obrigado a satisfação falar com vocês a gente sempre assiste o programa de vocês aí e o seguinte a Fênix Agro é uma empresa que tem 45 anos de mercado e nós temos uma linha completa de nutrição folhar que seria desde o início da fase vegetativa até a parte de qualidade de grão peso de grão e uma garantia boa para o produtor o pente fino hoje da nutrição folhar seria ou da nutrição da planta seria via folha se não tiver folha não tem produção isso aí isso aí e dá uma qualidade total hoje a nível de produtividade e o produtor fica satisfeito com isso nós temos nas agropecuárias em Santa Catarina da Cooperalfa Cooperalfa a Cotrijal aqui do Rio Grande do Sul e nas melhores agropecuárias e melhores clientes que tem hoje que trabalham com a linha fertilizante é o Aranque Nipocã o Prêmio que é espalhante adesivo tem K30 que é os enchimentos de grão e nós temos uma linha completa hoje do que nem eu comentei antes do início do plantio até a colheita o setor de máquinas da Expo Direto só não foi melhor pelo pouco volume de financiamento disponibilizado para o Modern Frota a principal linha de crédito com juro fixo os 300 milhões de reais anunciados pelo secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura André Nassar não agradou nem fazendeiros nem os fabricantes de máquinas e você poderá rever este programa integramente pela internet acesse o Youtube digite o Oeste Rural e a data de hoje e também pela TV Corpo da FECO Agro em horários alternativos obrigado pela companhia e um bom domingo a todos